Infelizmente, durante a pandemia, a OAB catarinense tem diagnosticado um excessivo número de exercícios irregulares da profissão. E geralmente através das redes sociais, através de anúncios de WhatsApp, através de sites que prometem questões impossíveis de serem entregues. Com uma imediatez, ou com uma rapidez, ou com um ganho fácil, que não é algo ético de ser prometido. Para tanto, nós criamos uma campanha através do sítio eletrônico da OAB, oab-sc.org.br, pelo qual o cidadão pode verificar se aquele serviço oferecido é ético, e também tem um canal de denúncias para ele receber esclarecimentos e apresentar algum tipo de irregularidade, que neste caso, muitas vezes, é crime. E além disso, consta ali o Cadastro Nacional da Advocacia, em que o cidadão pode verificar se aquele profissional que está oferecendo aquele produto, aquele serviço, ele está regulamente inscrito na OAB. Então, é um serviço à sociedade que a OAB oferece, com o intuito de evitar o exercício irregular da profissão.